Música Habito no esconderijo do Altíssimo A quem eu temerei, a quem eu temerei Ele dá ordem aos teus anjos por mim Não me afligirei, a quem recearei Abraça-me Jesus Responde-me Senhor Preciso tanto ouvir Tua voz Sussurra em meus ouvidos Fala comigo Me querem destruir Me afastar de Ti Preparas-me uma mesa Diante dos meus inimigos Ceia comigo Meu verdadeiro amigo Milhares caindo ao meu lado e à direita Mas não serei atingido Estou em Teu abrigo São tantos que me perseguem Senhor Mas não serei vencido Pois Tu estás comigo Abraça-me Jesus Responde-me Senhor Responde-me Senhor Me afastar de Ti Me afastar de Ti Me afastar de Ti Me afastar de Ti Preparas-me uma mesa Diante dos meus inimigos Seia comigo Meu verdadeiro amigo Euну deal這i É a super Users Me afastar de Ti De ti Me afastar de Ti Me afastar de Ti Sai aquele homem Eu já couro Eu vou me afastar em Eu às baratas Eu os animais Eu será É achatada Eu Doucato Eu te�ui Eu te�ui Eu te symbolism